Olá pessoal beleza? Vídeozinho rápido aqui para vocês. Para falar que estou com desconto bom para quem fizer uma pré-reserva de algum filhotinho, é só entrar em contato comigo no WhatsApp que está na descrição desse vídeo e também lembrando que a rifa do macho está correndo, tá bom? Então, em relação também à rifa, é só você entrar em contato comigo também no WhatsApp que lá eu vou explicar o funcionamento dessa rifa para você poder estar participando, tá? Lembrando que a rifa, ela já está inclusa o envio do filhote para a cidade do ganhador, desde que o aeroporto receba as cargas vivas, tá beleza? Então, não perca tempo, corre lá e vambora! E também, lembrando que o pessoal gostou da ideia de eu fazer os vídeos de como é que está sendo essa minha experiência de estar vencendo a obesidade, eu vou começar a fazer uns videozinhos mostrando o que aconteceu na minha vida em relação ao sobrepeso, em relação também ao emagrecimento, quais foram as artimanhas que eu usei para poder estar chegando nesse objetivo de ter saúde, de ter mais rigor, de ter um físico mais bem preparado. Hoje eu aguento fazer coisas que muito, muitos anos atrás eu fazia e infelizmente eu fiquei muitos anos sem ter esse pique todo, esse fôlego todo, esse fôlego todo para poder estar executando determinadas atividades, né? Principalmente atividades sexuais, por exemplo, é muito bom você estar de bem consigo mesmo, é muito bom você estar com o peso reduzido, é muito bom você estar com as suas taxas normais, né? Então, eu vou fazer uma série de vídeos para vocês, tá bom? E enfim, não se esqueçam da pré-reserva, tá? Com desconto, é só entrar em contato comigo e também não se esqueça da rifa, beleza? Valeu!